Bom dia a você que me acompanha no Santo do Dia. Chegamos hoje ao dia 13 de fevereiro, ano de 2024. O Santo do Dia de hoje que nós vamos comentar, falar a respeito da vida dele, é São Martiniano. São Martiniano é conhecido por ser o intercessor pela vivência da castidade. Ele nasceu no século IV, em Cesareia, na atual Pavestina. Aos 18 anos, ingressou no Eremitério e logo alcançou a fama de santidade. Ele era procurado por seu dom de dirigir e aconselhar as almas, curar os doentes e libertar pessoas que estavam possessas por demônios. Quando sua fama de santidade se espalhou para muitos lugares, uma jovem mal intencionada, chamada Chloe, era uma jovem de família milionária, fez uma aposta com os amigos, que ela disse que ia tirar a vida de castidade do Santo Monge. Ela, então, vestiu-se de farrapos e passou como se fosse uma pessoa necessitada e pediu abrigo ao monge, que a recoveu e a levou para um quarto dos fundos do mosteiro. Quando chegou ali, Chloe começou a incitá-lo, porém, ela não teve sucesso nessa sua aposta que ela fez com seus amigos. Mas só que ela não desistiu. Pela manhã, ela tentou outra tática. Como, em farrapos, ela não conseguiu seduzir São Martiniano, ela, no outro dia, voltou com uma roupa muito sensual, aguardando o ingresso, ou seja, ela estava no quarto lá, trocou a roupa, melhor dizendo, e ficou aguardando o monge aparecer lá no aposento interno, lá da casa, onde ela estava hospedada. Daí, o monge apareceu lá, e, então, ela utilizou de vários argumentos, tentando seduzir Martiniano. Mas, no final, ao invés disso, ela acabou, pelas palavras do Santo Homem, ela acabou sendo convertida por ele e se santificou a uma vida religiosa e consagrada a Deus. A jovem, que até então era má-intencionada, após esse fato, converteu-se ao cristianismo e tornou-se uma freira no convento de Santa Paula, em Belém. Mas só que São Martiniano, ele ficou muito atormentado com esse fato que aconteceu. Então, após esses fatos, falando, confessando que chegou e sentiu-se tentado por aquela bela mongear, ele percebeu a sua fragilidade e decidiu ir morar numa ilha isolada, longe das mongeares ou outras tentações que ele poderia ter contra a sua castidade, contra a sua promessa de ser celibatário. Mas só que a tentação, se ele fugiu da tentação, a tentação foi atrás dele novamente. Em uma ocasião, naufragou um navio perto da Ívia, onde ele estava. E a única pessoa que conseguiu se salvar desse naufrágio foi uma bela jovem, chamada Fotinha. e ela encontrou a Ívia e viu Martiniano lá e pediu ajuda. E ele ajudou a moça, né? Ele não ia deixar a moça sem ajuda, por ele ter decidido não ter mais ver mulheres, ter contato com mulheres, né? Essa até radical modo de viver dele. Mas só que ele viu a moça, mesmo tendo decidido isso, não ia deixar a moça sem ajuda. Ele ajudou a moça, deu os primeiros socorros, os primeiros cuidados à moça. Só que o que ele fez? Ele fugiu da Ívia a nado. Ele viu novamente a sua fragilidade e preferiu arriscar-se no mar, nadando quilômetros até a outra encosta. E depois desse fato, ele decidiu tornar-se andarível para não correr o risco de precisar abrigar mais nenhuma pessoa que estava precisando de ajuda e ser tentado novamente. Ele passou a viver da caridade à veia e morreu na cidade de Atenas, em torno do ano 400, depois de parar em sua caminhada numa igreja da cidade. Naquele momento, ele sabia que o momento da sua morte havia chegado, recebeu os sacramentos e assim partiu para o céu, a casa do pai, em Santa Paz. Então, esses são os principais fatos que conhecemos da vida deste santo de São Martiniano. E ele viveu uma luta, mas principalmente interna, contra os desejos da carne, para se manter na castidade. Vamos fazer a oração, então, a São Martiniano. São Martiniano, rogai por nós. Então, relembramos, para quem já conhece, ou passamos a conhecer um pouco da vida deste santo, que é o intercessor pela vivência da castidade. Amanhã teremos o santo do próximo dia. E agradeço você por ter me acompanhado até aqui. E também temos mais três vídeos no canal no dia de hoje. Você pode vir todos ou um deles. Estaremos juntos. Agradeço você. Até mais. Tchau. Obrigado.